Salam alico rapaziada, então, esse vídeo ele tá muito massa, porque é um vídeo onde a gente vai aprender a criar um logo seguindo apenas 3 passos São 3 passos fundamentais que se tu seguir tu vai conseguir criar um logo muito massa no Illustrator Então antes de mais nada tu já dá o like aí no vídeo, te inscreve no canal e é nóis mano Muita galera tem me perguntado como criar logo, a galera tá meio perdida né, não sabe pra que lado vai E não sabe como criar um logo e é muito simples véio Vamos ao primeiro passo, é a definição de um conceito No caso eu tive a ideia de fazer algum loguinho relacionado a ET né, a extraterrestre, a abdução Então esse é o meu conceito, meu conceito é extraterrestre Ele é um logo, eu não defini pra qual empresa que vai ser nem nada Mas é um loguinho que eu quero que ao mesmo tempo que ele seja divertido Ele mostra que ele é um logo que tem esse tema assim, extraterrestre Então eu defini o meu conceito Quando eu defino o conceito, ainda no passo 1 A gente define o conceito e a gente vai pra pesquisa O que que é pesquisa? Tu vai no Google, tu vai botar Alien Alien logo ou extraterrestre logo, ele vai aparecer uma infinidade de imagens Tu pode ir catando algumas referências bacanas pra ti né E ir jogando no teu Illustrator lá Vai salvando, abre um arquivo no Illustrator e vai copiando essas imagens lá pra dentro Pra tu ir se alimentando desses conceitos, dessas imagenszinhas de ET, de abdução e tal Tu vai pegar e vai botar Alien Estampa Ou Alien Grafite Tudo relacionado a Alien tu vai procurar E daí tu vai começar a catar ideias Aí eu não tinha nem pensado num nome pro meu logo Aí eu vi uma estampa que tava escrito Believe Que é acreditar né Porque não é todo mundo que acredita em ET Então eu quero que as pessoas acreditem Então beleza O nome da minha marca foi definido Believe Eu tô recém no conceito No conceito então o que que eu fiz Eu separei que ia ser o conceito de ET Que ia ser relacionado né A ETs Eu fiz um monte de pesquisa ali Catando imagens e tal E junto nessa imagem eu já defini meu nome Que vai ser Believe Né Believe Mas muitas vezes o nome já vem antes da pesquisa Tu vai pegar e vai fazer essa pesquisa ali no conceito Apenas pra catar as imagens Beleza Então Depois que a gente definiu o conceito Fez as pesquisas das imagens Catou bastante ideia ali Definiu o nome A gente vai pro segundo passo Que é esboçar A gente vai pegar uma folha branca Quem não tem o costume de desenhar Não tem problema É pra soltar a mão Pode ser bem rascunho mesmo Vocês vão ver meus rascunhos É muito barbadinha Foi bem simplão Não precisa ter medo nenhum Então Eu peguei e comecei a fazer um olho Não sei porque né Eu gosto de desenhar olhos Daí eu comecei a fazer um olho E montei tipo uma navizinha Mas não era aquilo ali ainda Daí eu comecei Tipo me lembrar das vaquinhas Sendo abduzidas né Que elas tem um Um laserzinho Um feixe de luz Que puxa elas pra cima e tal Aí eu Bah Interessante Daí eu fiz um rascunho E mano Já veio a ideia na hora Eu botei Uma ideia De fonte Do Believe né Como se uma das fontes Tivesse sendo abduzidas Por essa navizinha Aí olha aqui Que massa Eu sempre gosto de trabalhar Com simetria né Aqui O Believe tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete fontes Isso é muito bom Por quê? Porque sete fontes Eu posso botar Três pra um lado Três pro outro E a letra do meio Vai ser abduzida Então o logo Vai ficar 100% simétrico Óbvio Se ele tivesse quatro Só quatro fontes Ou fosse Se tivesse mais uma fonte aqui Eu teria que ver um jeito bacana De puxar uma das fontes Sem que não quebrasse Esse layout Então Esse é o segundo passo Vai esboçando No momento que tu chegar na ideia Que tu acha que é bacana A gente vai passar pro passo três Que é a vetorização A vetorização Nada mais é Do que a gente tá aqui No nosso Illustrator E eu já tenho mais ou menos em mente Eu não vou vetorizar um desenho nenhum né Mas eu tenho mais ou menos em mente Como que vai ser isso A primeira coisa que a gente vai definir É definir a fonte Eu tenho uma fonte aqui Que eu já separei Que ela tem tudo a ver com o tema alien Futurista Assim É uma fonte moderna Se chama Ailerons Então eu vou escrever aqui ó Believe Believe Que é Acreditar né Acreditar nos ETs Nos extraterrestres Enfim Então Já defini minha fonte Eu posso dar um Ctrl Shift O Pra transformá-la em curvas Ó Transformei ela em curvas Agora eu não consigo mais modificar ela E eu vou deixá-la aqui paradinha Aí agora eu vou começar aqui ó Num processo simples Montando a minha navezinha ó Eu vou fazer um Um shape redondo Aí eu vou pegar Eu vou dar um Ctrl C Ctrl Shift V Pra ele colar no mesmo lugar Aí eu vou pegar aqui Uma parte branca ó Uma parte branca Vou diminuir ela Tô mantendo Tentando manter A simetria né Tá tudo Tudo retinho Não tá alinhado com o texto ainda né Eu tô falando do objeto O texto tá de ladinho A gente vai deixar ele de lado Por enquanto Vamos fazer aqui a nossa navizinha Beleza Aí agora o que eu vou fazer Eu vou duplicar esse branco Segurando o Alt Eu vou puxar aqui pra cima Aí eu vou aumentar ele Segurando o Alt E vou pintar de preto de novo Vou pintar de preto aqui Posso aumentar Vou puxar mais um pouquinho Eu acho que Vamos ver Eu acho que é aqui ó Rapaziada Mais um pouquinho pra baixo Eu só vou puxar o branco Pra cima do Do preto ó Puxei pra cima E eu acho que é isso aí ó Beleza Aqui a gente tem tipo Um chapéuzinho Uma navizinha E agora a gente vai pegar A Pentu E vai fazer uma Uma linha aqui ó Vai fazer uma linha Curvadinha assim ó Beleza Só que ela tá em preenchimento Eu vou botar ela em contorno Botei em contorno Eu vou vir aqui ó No Stroke E vou botar pra arredondar os cantos E vou botar aqui ó Dashed Line Que ele vai pegar Geralmente ele tá assim ó Vou botar zero aqui Geralmente ela tá assim Quando tu bota o Dashed Line Ó ele tá assim ó Tracejado Que é o tracejado No caso eu vou pegar E vou tirar aqui E vou Aumentar o espaçamento ó Eu quero fazer com que isso aqui Sejam as janelinhas Da minha nave ó Vou deixar umas três janelinhas Algo mais ou menos assim ó Rapaziada E vou ajeitar aqui ó O espaçamento entre elas Fechou Só que não tá alinhado né O que que eu vou fazer Objeto Patch Outline Stroke Que agora não é um contorno Isso aqui vai se tornar um Um objeto ó Aí eu só vou pegar E vou deixar ela retinha aqui ó Deixei retinho Diminuir um pouquinho Dá pra diminuir um pouquinho mais ainda E agora o que que eu posso fazer ó Eu posso pegar Selecionar Todos aqui ó E vir aqui no meu painel Pra alinhar E vou alinhar todos no centro Ó Tá tudo alinhadinho Certeiro no centro Acho que isso aqui dá pra diminuir um pouquinho mais Beleza E agora eu posso fazer o seguinte ó Eu vou vir aqui na ponta Do meu Desse círculo que eu criei aqui ó Aqui na pontinha Clicar E vou puxar ele pra cá ó Deixa eu ver uma coisa Vamos puxar ele mais ou menos aqui talvez Ó Criei uma linhazinha Agora eu vou pegar E vou botar um contorno preto aqui ó Vou transformar Num contorninho ó Posso botar até uns Uns dois pontos aqui Beleza Aí agora o que que eu vou fazer Eu vou segurar o alt Vou duplicar lá pro outro lado Transformar Refletir E vou posicionar ele no mesmo lugar ó Lá no cantinho também ó Tá bem no cantinho Alinhado com Com esse círculo Pra eu alinhar 100% igual Eu tô utilizando essa Pode ver que aparece umas coisinhas verdes né Umas reguinhas verdes É CTRL U Que eu ativo as linhas guia Tá ligado Aí agora eu posso pegar o belief E já meio que posicionar ele aqui ó Vamos posicionar ele Vamos trazer ó Mais ou menos aqui ó o belief Vamos diminuir um pouquinho mais a nave Junto com os feixes de luz ó Vamos diminuir aqui Porque eu quero que ela pegue só o I Tá ligado Ó vamos puxar ela aqui Menos ainda Acho que aqui tá Tá suave ó Aí eu vou soltar ela aqui E o que que eu vou fazer Eu vou selecionar esses dois aqui ó Vou dar um CTRL C Porque eu não quero perder eles Aí eu vou pegar E vou fechar essa forma ó Vou fechar essa forma E o que que eu vou fazer Eu vou selecionar esse meu Meu círculo aqui ó Que eu quero vazar ele E vou selecionar Os dois ó Selecionei os dois Vou vir no meu Pathfinder E vou vazar ele ó Ele vazou a forma Deixa eu só exponder agora Essa parte aqui do Desse círculo grande aqui ó Posso até pegar borracha Na real ó E apagar ó Beleza? Aí eu trago esse branquinho aqui Pra cima de novo E vou dar um CTRL SHIFT V Agora ó Que eu copiei Aquilo que eu tinha tirado Na real esse branquinho aqui Se eu apagar Eu vou juntar esses pretos aqui Que eu fiz ó Vou juntar as partes pretas E vou dar um Um Pathfinder pra unir ó Pronto Unir os pretos E agora eu vou pegar Esse branco aqui E vou vazar Esse outro preto ali ó Eu peguei esse branquinho Que ainda tá aqui ó E vou Separar agora Desse pretão escuro E vir aqui ó Puff Separei Aí eu levo ele pra baixo De novo E as bolinhas estão ali Aí agora com esses dois Que eu copiei aqui ó Eu vou vir aqui ó No uniforme E vou botar pra ele afinar As pontinhas ó Beleza? Então a nossa navizinha Eu posso pegar agora Vazar também aqui Ó selecionei as janelinhas E selecionei o preto E vazei Agora a nossa arte Ela tá vazada ó Tanto que se eu botar de cor ali Ele tá vazadinho Vou selecionar Tudo aqui ó Vou dar um CTRL G Pra agrupar No caso é a nossa navizinha Aqui tá o feixe de luz E aqui o que que eu vou fazer? Eu vim com a ferramenta A ó Eu vou selecionar o I E vou puxar ele pra cima aqui ó Como se ele estivesse sendo abduzido E vou dar uma leve viradinha nele Ó vou pegar a ferramenta V Vou dar uma leve viradinha nele Como se ele estivesse sendo abduzido aqui pra cima ó Então Olha só rapaziada Vamos alinhar agora Tá tudo agrupado Vou selecionar Alinhar tudo no centro aqui ó Cara o logo tá 100% Praticamente 100% simétrico A mesma quantidade de letras tem pra um lado A mesma quantidade de letras tem pro outro Aí no caso aqui ó O Izinho foi abduzido A gente poderia botar um decodificador né Sei lá Vou botar aqui ó Clothing Que é de roupas né Vou botar aqui Clothing Lifestyle Aí vamos botar uma Uma museu Uma fontezinha diferente ó Ou uma Fuse Assim ó Essa aqui ficou mais bacana Life Olha o jeito que escreve life mano Ó Lifestyle A gente poderia pegar Botar centralizadinha aqui ó Centralizadinha Aí pra gente não Se a gente chega a aumentar ela muito Aí já fica bagaceiro o bagulho Então deixa ela assim ó E aumenta o espaçamento entre as letras ó Vem aqui no Na ferramenta de texto E aumenta o espaçamento ó E daí tu não tem necessidade de De aumentar o A fonte saca Tu aumenta só o espaçamento Vamos botar talvez Mil Vamos ver se vai Opa Se vai ficar no tamanho total do bagulho Ó Daí toalhinha Acho que mil foi demais ó Vamos tentar aqui um Novecentos e cinquenta Talvez Menos ainda Um novecentos e trinta Não Novecentos Novecentos Ó Então eu não aumentei a fonte E o destaque ficou todo lá No believe ó Believe Daí depois o cara vem aqui Closing lifestyle né Então Agora tu poderia selecionar aqui Control G Tá pronto o nosso login Pra gente Aplicar E aí Se inscreva no canal.